O jovem com síndrome de Down fatura 1,4 milhões de dólares com negócio próprio. Empreender é um potencial da espécie humana, é algo natural. O empreendedor não é alguém especial, é alguém que desenvolveu esse potencial, tal qual outros potenciais, como falar, calcular, imaginar, correr. Empreendedor é aquele que transforma, inovando e gerando valor positivo para a coletividade, não somente para si. Esse é um trecho pronunciado pelo coautor do livro, Empreendedorismo Sem Fronteiras, um excelente caminho para pessoas com deficiência. Em entrevista à edição 18 da revista Demais. A fala de Fernando Dolabella se adequa perfeitamente a um jovem com síndrome de Down que está em destaque em Nova Iorque, nos Estados Unidos. John Cronin Ao lado do pai Mark Cronin, John, de 22 anos, abriu em 2017 um empreendimento no segmento de meias. Meias são divertidas, criativas e coloridas. Elas me deixam ser eu mesmo, afirmou o jovem. Por sua vez, Mark reforça a ligação do filho com o objeto. Ele sempre usou meias meio coloridas, meio doidas. Era algo que realmente gostava e aí sugeriu que nós as vendêssemos. A ideia de comercializar um produto divertido que surgiu ainda no final do ensino médio deu mais do que certo e a empresa faturou 1,4 milhões de dólares em apenas um ano de funcionamento. A dupla também chegou a doar 30 mil dólares para instituições sociais. Apelidada John's Crazy Socks, as meias malucas do John em português, a loja ficou conhecida a ponto de fechar negócio com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e o ex-presidente norte-americano George W. Bush. Na plataforma virtual do empreendimento, é possível encontrar, em média, 1,4 mil diferentes modelos de meias. Desde gatos e cachorros, até caricaturas do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ao fazer o pedido, o cliente recebe a mercadoria no mesmo dia com um pacote de doces e um bilhete feito à mão. Engana-se quem pensa que o atendimento de qualidade para por aí. Caso a entrega seja perto, John leva as meias aos consumidores pessoalmente. Ele trabalha muito na empresa. Nós chegamos ao escritório antes das nove e saímos, na maioria das vezes, depois das oito. Revela Mark, sobre o filho que ainda pratica basquete, futebol e hóquei, na Especie Olímpics, entidade responsável por realizar eventos esportivos para pessoas com deficiência. Aliás, 5% dos lucros da Crazy Socks são doados à instituição. Já para 2018, John e Mark planejam oferecer ao mercado meias personalizadas e pensam em abrir uma linha para vender em pequenas lojas. Outro objetivo dos sócios é construir um estúdio de gravação no escritório da empresa para produzirem uma maior quantidade de conteúdos para as redes sociais. Gostou da iniciativa? Então acesse o site johnscrazysocks.com para mais informações. E não deixe de adquirir a edição 18 da revista Demais para ler na íntegra a matéria de capa sobre empreendedorismo para as pessoas com deficiência. revistademais.com.br barra é de 18